Vamos dar início à segunda jornada de informagem comunitária. Estamos na sessão de abertura, quero que passo a palavra de início ao Dr. Francisco Jorge, em apresentação do Ministro da Saúde. Estas são palavras iniciais, vão ser breves, por motivos de agenda, o Dr. Paulo Macedo, que o Ministro da Saúde não pode estar presente e este atraso deve-se exatamente este impedimento. Bem, o senhor tem muito prazer em estar aqui, na minha cidade de Béja, e irei, por razões de economia de tempo, irei, na sessão que se segue imediatamente, e irei, então, expor assuntos que, estou certo, vão mobilizar a atenção de todos que têm a ver com os desafios atuais que enfrentamos. Agora, era para, naturalmente, dar esta explicação e dizer que, em nome pessoal, portanto, já no nome do Ministro da Saúde, tenho muito gosto em participar nesta iniciativa, reencontro colegas e amigos, de sofrimento, amigos, que deixei de ver com frequência, que via quando era do Cato de Saúde, em Béja, e, naturalmente, é sempre com grande, enfim, até essa emoção, se quiserem, que estou a ver. Sejam bem-vindos a esta sessão. Começo, em nome do Presidente do Instituto Porto de Béja, por cumprimentar as pessoas, os elementos que estão aqui comigo nesta mesa, portanto, o Diretor-Gestado de Saúde, o Dr. Francisco Chios, que me provaram a te ouvir, a Excelentíssima Senhora Presidente da Unidade Local de Saúde de Baixas, que é a justiça da Avenida Silveira, e os meus colegas da Escola Superior de Saúde, o professor Rogério Perninho, Diretor da Escola Superior de Saúde, a professora Gabela Pereira, coordenadora do curso de voz de licenciatura de especialização em informática comunitária, e o representante dos estudantes do curso, em primeiro lugar, não vou alongar, quero apenas congratular a organização destas jornadas, portanto, integradas no curso de voz de licenciatura de especialização em informática comunitária da Escola Superior de Saúde, subordinadas ao tema novos tempos, novos desafios, novas estratégias, um tema que me parece atual, não só, com certeza, na área da saúde, mas também em todos os níveis relacionados com a nossa vida profissional, familiar e social. Deixarei as considerações sobre este tema para as pessoas que irão representar os seus trabalhos durante estas jornadas. Quero apenas agradecer a todos os nossos convidados, aos participantes nestas jornadas, aos docentes que organizaram e irão participar também aqui durante estes três dias na apresentação de trabalhos, e aos estudantes que estão diretamente envolvidos em todo este processo. Muito obrigada a todos, foi muito bem. Então, em primeiro lugar, apresento os meus cumprimentos e convidar-vos desde o Conselho de Administração da Unidade de Calça de Baixa da Pés, apresento os meus cumprimentos ao Sr. Té, o General de Saúde, o Dr. Francisco Jorge. A organização de testes de barras e a todos os profissionais, alunos e assistentes da sala. É com grato gosto que estou a representar a Unidade de Calça neste vosso evento. Queria dizer-vos que, à semelhança, o que teve desejo dizer a Sra. Professora, Vice-Presidente do Instituto, eu realmente também partilho de opinião dela. O tema das vossas jornadas é, de facto, muito... tem muita acuidade e é muito motivador. Muito motivador da partilha de experiências, muito motivador da reflexão, uma vez que nos diz novos tempos, novos desafios e novas estratégias. E, na verdade, considerando a situação que nós vivemos, e não me refiro aqui apenas à situação económica e financeira do nosso país, no fato de estarmos com um programa de mística económica, refiro-me à situação, um novo contexto também social e que determina que os profissionais de facto tenham de enfrentar novos tempos e, para isso, se confrontem com novos desafios para os quais é preciso encontrar outras abordagens ou, porventura, refletir-se sobre as abordagens presentes e encontrarmos outras alternativas ou consolidar aquelas que já fazemos. Por isso, parece-me que estas vossas jornadas do programa vão ser, com certeza, um espaço de partilha e de reflexão muito importante, uma vez que, me parece que o programa é bastante diversificado e abrangente no que diz respeito à abordagem da informagem militar. comunitária. Começada, decorrente da última reforma legislativa e que está no torrente dos cuidados de saúde primários, a informagem comunitária tem aí um enfoque reforçado. E até, também, como com certeza sabrá-lo, no programa, no memorando da Troika e na parte que respeita à saúde, há lá um parágrafo que não deverá ser, com certeza, esquecido, que refere que, face ao contexto económico e social e face à escasez até de recursos humanos e médicos, outros profissionais vão ser chamados e vão ser convocados para reforçar a sua intervenção na área da saúde nos vários níveis de cuidados. É o caso dos enfermeiros. Por isso, estas vossas jornadas não podem ter mais utilidade. Reservam-me fazer mais observações e comentários. Desejo-vos que o vosso trabalho decorra com máximo empenho e sucesso. E quero-vos dizer que a unidade local está à vossa disposição para recolher contributos, propostas, reflexões e agradecer à organização mais uma vez de ter-nos convidado. Bom trabalho e não se esqueçam, para este que é um trabalho extraordinário na saúde, todos estamos convocados. Muito obrigada. Estas jornadas são para nós um momento de felicidade. A Escola Superior de Saúde e a nova direção deve dizer que para nós ficamos claramente reconhecidos a todos os intervenientes que estiveram com o papel ativo para que elas fossem uma realidade, nomeadamente à comissão organizadora das mesmas e aos estudantes que pelo que conheço e pelo que vi tiveram um papel chato para que elas estivessem para que todos estivessem aqui a fazer. O vosso papel junto das instituições, junto daqueles que puderam dar o seu contributo foi fundamental. Este, para nós, isso é claramente um reconhecimento para além de reconhecermos que esta é uma área que ao longo dos anos na Escola Superior de Saúde se tem vindo a afirmar que uma área de especialidade que desde há vários anos e pelo trabalho que temos vindo a desenvolver com as instituições na nossa zona de influência no Baixo Alentejo, no Alentejo Litoral, no Algarve, claramente tem sido marcada pela partilha e pela uma relação de influência mútua entre instituições, entre pessoas e partilhando claramente experiências e saberes. Para nós, hoje, este é um momento marcavelmente grave e acima de tudo acreditamos que este é um dos pontos de reconhecimento também da enfermagem comunitária no Baixo Alentejo. Temos que assumir que o papel destes enfermeiros em todo este curso enquanto profissionais de saúde tem sido chave para a maioria dos cuidados de saúde e da qualidade de vida das pessoas. Portanto, a todos o meu muito obrigado. Acreditamos que estas jornadas vão ser um momento de partilha, de reflexão, porque não de construção de saberes e, por via disso, acreditamos que estamos mais preparados para prestar cuidados de saúde às pessoas, às famílias, para intervirmos diretamente nas organizações e para interagirmos com as mesmas e, essencialmente, para contribuirmos que é aquilo que tem a ver com os cuidados para as pessoas. Muito obrigado. Não vou alongar mais. Desejo-vos uma boa jornada de trabalho, de reflexão, de partilha e que, com o contributo dos que, ao longo deste percurso fizeram o seu caminho neste curso e de todos aqueles que vão estar presentes e que nos trazem as suas mais valias em termos de saberes e em termos de experiência, acreditamos que vamos todos sair daqui mais relaxiados em termos de saberes e isso é o mais importante. Muito obrigado. Gostaria de começar a apresentar os colegas mesmo em visualidades caros colegas, caros presentes, caros estudantes, restantes técnicos presentes da sala. Partilhar com todos vocês estas jornadas e o final de uma vez que possam ser futura em formação comunitária é sendo o que o lege. O tema escolhido, mais uma vez vou fazer referência em novos tempos, novos desafios, novas estratégias, reflete, certamente, a necessidade de responder assertivamente aos constantes desafios no plano atual de restaturação da saúde de Portugal. É sendo reduzida a um desafio bastante importante que hoje começa e que se coloca estes novos e primeiros especialistas que, trabalhando com a comunidade e para a comunidade, vão garantir certamente a construção de uma saúde melhor. Estas novas funções que eu acho para iniciar vão ser assumido uma responsabilidade profissional da pesquisa no caso do mal da saúde e da proteção traduzida numa imunidade da saúde dos cidadãos. Gostaria de agradecer primeiro que tudo aos empolgamentos que eu estarei no Augusto e que recitámos. Gostaria de agradecer todos os movimentos de partilha que foram ou sempre muito bem importantes e agradecedores que passámos durante este último ano. Agradecer a todos os professores envolvidos no curso. Agradecer também a todos os oradores que tão gentilmente estão presentes hoje nesta sala que vão partir de experiências e de saberes. Agradecer também a Mestido Contém de Beja e aos Conselhos de Beja que permitiram a realização destas jornadas. Agradecer igualmente a todos os participantes na sala e a desejar finalmente que estes dois dias também sejam ao longo dos dias importantes de partilha de experiências e a essa vez a todos obrigado e bom trabalho para estes dois anos. Bom dia para as secretíssimas individualidades esta bonita plateia senhores a todos caríssimos estudantes muito importante também este tema de novos desafios novos temas aliás novos desafios novos tempos novos desafios novas estratégias mas surgiu por acaso este tema destas jornadas surgiu com base numa coisa que é extremamente importante e que é olhar para o futuro dos cuidados de saúde com uma perspectiva de erros que atualmente estão a ser vividos novos contextos sociais políticos e económicos e temos de pensar neles com uma perspectiva positiva e de melhoria daí estas novas estratégias que têm de ser assumidas como fundamentais e que têm de ser interiorizadas por forma a que os cuidados de saúde de excelência sejam realmente de excelência sem mais de que tenha lugar muito também não tem muito jeito para muitas palavras gostaria de felicitar a todos que estarem aqui gostaria de acreditar que vão ser todos aqui com potencial novo com dinâmica para continuar a progredir nestes tempos de grandes desafios para que as nossas comunidades as nossas populações saiam sempre a ganhar com respeito à saúde vou passar a palavra à doutora Ana Luísa Fernandes para dar início com o vice-presidente do IPB mesmo para dar início oficial às nossas jornadas muito obrigado aplausos 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 do IPB do IPB do IPB do IPB